Agora com a confirmação oficial da temporada, chegou o momento de resumir pra você as principais novidades da temporada 1 de 2022. Desde skins japonesas, operadora mafiosa, crossplay, anti-hit atualizado, até nova versão explosiva do Goyo. Eu vou te mostrar o porquê que essa pode ser uma das melhores temporadas lançadas até hoje, e principalmente os maiores vazamentos a respeito do conteúdo de 2022. Já deixa o seu like aí abaixo pra ajudar na divulgação do vídeo e presta atenção. Tem muita informação e datas que você precisa ficar atento nesse vídeo, hein? Se liga. E a história começa a partir da confirmação com essa imagem oficial. As letras aí meio que entregaram que Demon Veil ou Véu do Tinhoso realmente será o título da próxima grande temporada do Cid. Inclusive, só por essa imagem, 90% das informações desse vídeo são confirmadas nas entrelinhas, e até a cor da temporada e ícone da Operadora Nova são reveladas, sendo aquele amarelo meio deserto, similar talvez aos ícones da Valkyrie e do Blackbeard. E claro, como sempre, vale ressaltar que o conteúdo desse vídeo é bem confiável e tudo mais, mas tratem tudo como uma especulação até o dia 19 de fevereiro, que é quando vai acontecer a revelação oficial da temporada ao vivo. E claro que a gente vai estar acompanhando juntos lá na Twitch a partir das 12 horas nesse sábado, e às 13 no domingo pra gente conhecer as novidades do ano 7. Então as datas seriam a revelação acontecer no dia 19, oficialmente, o TTS abrindo dia 22 na próxima terça talvez, e a temporada chegue lá pelo dia 14 ou 15 de março em todas as plataformas. Mas ó, vamos lá. A Demon Veil será a nova temporada japonesa do Cid, a primeira foi a Red Crow em 2016 trazendo a Sati com a Ibana e o Ieko no arranha-céu, só que diferente da Red Crow agora a gente tá falando de uma temporada retratando as máfias japonesas, como a Yakuza, por exemplo. E de acordo com as informações, esse ano devemos receber operadores vindos do Japão, Bélgica, Singapura e Colômbia. Tanto que aquela arte vazada do último vídeo já apresenta cada um deles pra gente, com a primeira novidade sendo a Azami. A Azami é uma defensora 2 de velocidade com uma imagem vazada há alguns meses no Twitter com firma, e essa imagem inclusive acabou revelando personalidade, arte e até o armamento da Azami, que na época foi vazado com a metralhadora 9X e a escopeta ACS-12 dos italianos como primária, a Digo como opção de secundária e com arame e granada de impacto pra fechar. Não posso confirmar isso, mas se fosse pra apostar eu chutaria que esse armamento ainda vai ser alterado. Talvez com uma arma nova ou gadgets secundários diferentes que seja, mas esse não deve ser o definitivo. Como o visual dela já entrega, ela é asiática e faz parte de alguma máfia da região. Podendo ou não ser Yakuza, o fato é, ela vai ser uma das operadoras mais marcantes se as informações estiverem corretas. Como já adiantado pelos AeroBytes no Twitter, a Azami chega trazendo kunais a Rainbow Six, que são apelidadas de Kiba, aparentemente funcionando como barricadas. Em hebraico, Kiba significa proteção, ou barricadas protetivas ao pé da letra. Mas de acordo com informações do Benjamin Strike, que teve inclusive a sua conta hackeada no Twitter infelizmente, as Kibas são kunais que vão fechar pixels abertos pelos hard breachers. Lembram que lá em 2018, antes da Green Skars ser lançada, existia a ideia de que teria um operador com o maçarico, e o outro na defesa que conseguia fechar esses pixels com gelo ou algo do tipo? Então, após quase 4 anos no Freezer, essa ideia foi utilizada, e a Azami, se tudo tiver certo, deve ser a primeira counter direto pro maçarico do Maverick. Agora, como que ela vai fazer pra fechar os pixels, ou se ela countera outros hard breachers, daí só aguardando pra descobrir mesmo, pois o único detalhe do gadget é que ele foi desenvolvido pela Mira, que geralmente são os gadgets à prova de bala na prática. Pode parecer meio surreal essa informação, eu sei, mas de acordo com o texto oficial da Ubisoft que foi vazado e que geralmente eles utilizam no site, a Azami é a mais nova operadora a se juntar à equipe Rainbow. A defensora japonesa tem um truque na manga com o gadget pronto para proteger seu time dos breachers. Sem mais comentários, né? Falando de mapa da Demon Vale, esse é um tópico bem incerto por enquanto. A gente já sabe através de informações vazadas que um ou dois mapas totalmente novos estão chegando nesse ano, o que é muito satisfatório de saber. Mas se um deles já chega agora em março com a temporada 1, ou se a Ubisoft ainda vai retrabalhar algum mapa para começar 2022, isso a gente só tem como descobrir mesmo no dia 19, ou se acabar vazando antes da hora. Inclusive, como o tweet do Benjamin Strack já tá citando aí, o repique de atacante e o modo TDM finalmente após anos de espera devem chegar nessa temporada ao jogo. O repique de atacante e o modo TDM ambos já viram aqui no canal como funciona, mas caso vocês queiram ter uma visão mais detalhada a respeito, clica nesse card aí acima que tem um vídeo aqui do canal explicando tudo certinho pra vocês. A respeito da situação com as trapaceiras que cresceu muito nessa temporada, agora a Ubisoft vai corrigir problemas e cheats que eram utilizados para crachar e fechar o seu jogo durante essa temporada. Sem contar que eles estão preparando uma pessoa para cuidar dos bans manuais nas redes sociais. E até a terceira parte da verificação de conta que vai fazer com que você não consiga utilizar um número falso para verificar a sua conta do PC. Então a ideia é banir o mais rápido e precisamente possível, e na hora que isso acontecer o indivíduo não ter acesso a outra conta do seed nem tão cedo. E essa não é confirmada, mas o modo streamer com opções de proteção aos streamers e jogadores no geral também devem chegar na temporada 1, mas pode ser que eles só cheguem a testar no TTS e não no servidor ao vivo mesmo. Porém, como todo mundo me pergunta, sim nós podemos comemorar por transferência de contas entre todas as plataformas e o crossplay entre Playstation e Xbox, isso sim já deve chegar em março agora se tudo correr como planejado. Então pode comemorar Brasileirinho porque sim, terá conta com skin rara do console rolando no PC sim. Em termos de retrabalhos e balanceamentos de operador, o Goyo finalmente estará sendo retrabalhado nessa temporada. Dessa vez a ideia é remover os escudos do Goyo e deixar apenas o canister explosivo disponível, podendo ser acoplado pelas paredes e chão dos mapas com uma taxa de dano bem alta aparentemente. E não é confirmado ou especulado, mas as câmeras externas da Valkyrie, do Maestro e as câmeras blindadas podem ser retrabalhadas nessa temporada. Era pra essa mudança cortando a chance de câmeras externas ter sido lançada na High Caliber, mas por conta de um erro gigantesco que apareceu nessa mudança, eles preferiram adiar e lançar em uma temporada futura, que sim, pode ser que seja Demon Veo agora. Falando de skins, parece que vem coisa boa por aí, hein? Pra começar, já foram localizados arquivos na programação do jogo, revelando Kyoza, Fuse, Twitch, Capcom, Capitão, Zofia, Bandit, Maestro, Hulk e Thunderbird terão skins no evento da temporada que chega ali pelo segundo mês de Season. Enquanto pro passe de batalha em si, teremos trajes lendários pro Echo com matemática de Yakuza, e um traje de glitch pra gridlock, além claro dos trajes lendários que a Azami vai receber. Como sempre, essas não são todas as skins do passe, mas já serve pra gente ter uma noção da proposta japonesa que o passe terá. Outra novidade cosmética são as skins de time. Dessa vez, novos uniformes, headgears, amuletos e skins de armas devem chegar pra umas 12 a 15 equipes do tier 1 do programa. Pode ser que a Ubisoft tenha alterado o tier de algumas orgs, então não vai ter como a gente prever quais equipes vão receber os uniformes, mas Liquid, Faze, Nip e essas orgs gigantescas, isso é a certeza que eles recebem. Em relação aos Elites, o Montagne e o Kaid finalmente receberão seus pacotes, e o pacote Elite da Frost será atualizado de alguma forma. Lembrando que o Elite da Nômade ainda vai ser lançado nessa temporada High Caliber, e deve ser revelado dia 19 de fevereiro no painel da Season 1, e como quem acompanha o canal sabe, o último pacote da Ikuminakamura de 2021 criado foi esse pras irmãs Bozaki, e eles devem chegar ainda nessa temporada, custando aquela facadinha de sempre de mais de 4 mil créditos R6. As skins de ligas regionais serão dessa vez pro Bandit, Oza, Frost e Blackbird. Além de tudo isso, outras skins e cosméticos no geral com essa pegada japonesa vão ser bem legais. Inclusive, existe até a chance de que as skins sazonais da Red Crow retornem por tempo limitado também, mas apenas especulação por enquanto. E basicamente isso é tudo que sabemos da Demon Veil por enquanto, mas a respeito do ano 7 agora sim a gente tem informações bem animadoras, como por exemplo, a principal novidade nesse sétimo ano vai ser o retorno do passe anual ao Seed. Dessa vez teremos duas opções de compra, o Season Pass comum, te dando os 4 passes de batalha gratuitamente, 30% de pontos de batalha extras, acesso de graça aos novos operadores, e o pacote de skin pra Ash e a G36 também. Sem contar que vai existir a versão Premium desse passe, que deve ser um pouquinho mais cara, mas vai desbloquear de cara tudo isso e os 20 primeiros níveis do passe, além de recompensar com um pacote com um uniforme pra Valkyrie e uma skin exótica pra MPX, que pra quem não lembra, skins como essa que são categorizadas como exóticas. Armas novas também foram citadas, e ao menos duas delas devem dar as caras logo mais, sendo a POF-9 e a R-57, que em algum momento foi a opção de arma principal da Nuke durante o seu desenvolvimento. Outra novidade legal pra 2022 serão os novos tutoriais pra iniciantes, porque vamos concordar que aqueles existentes são bem inúteis pra ensinar alguém a jogar Rainbow Six, né? Inclusive vai ser até bom pra galera nova, assim como o Liminha, aprender como não morrer pra um Razor Bloom. O que é isso? Ô louco, meu! A possibilidade de gerir o seu squad finalmente tá chegando, te permitindo trocar o líder do esquadrão e até expulsar jogadores do squad com facilidade, olha só. Um retrabalho no padrão de recuo do City tá a caminho em 2022, bem como um stand de tiro na temporada 2 no meio do ano. E olha só que massa, em 2022 todas as miras 1x estarão disponíveis em todas as armas, então além de você poder escolher entre a versão russa e a americana das miras, você vai ter todas as holográficas, reflex e red dot disponíveis em todas as armas. Ponto pro meu mano Henrique que sugeriu essa ideia em um vídeo e fez até um dev confirmar que isso chegaria em algum momento. Mandou muito! E pra fechar, claro, existem as correções que todo mundo tá esperando, como a remoção dos adaptadores de mouse e teclado nos consoles, e também os banimentos preventivos por toxicidade. No último ano a Ubisoft inclusive conseguiu inativar uma marca de adaptadores no PS5, mas ainda falta muito mais e esperemos que esse mais chegue o quanto antes. Tudo isso e muito mais será confirmado e revelado neste final de semana, se você quiser acompanha com a gente lá na Twitch que a gente vai tá cobrindo esses dois painéis ao vivo, lembrando dia 19 tem um painel da temporada 1 e dia 20 as das novidades do ano 7, e olha que vocês não podem perder porque vem coisa grande por aí. Já comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades e também se você tá animado pra temporada 1 e o ano 7 de conteúdo do Seed. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho